Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem vindos a mais um tutorial. Pessoal, com a atualização de Dash do Xbox One, eu fui obrigado a atualizar grande parte dos meus vídeos de Xbox One. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como configurar seu Xbox One para acesso à internet em uma rede sem fio. É uma configuração bem simples, então vamos para o passo a passo deste tutorial. O primeiro passo pessoal, nós vamos até as configurações do console. Para esse menu aparecer, basta apertar o botão do logo do Xbox no controle. Então vamos até configurações. Dentro de configurações, vamos até rede. Dentro de rede, vamos até configurações de rede. Confirma aí com A. Aqui vamos selecionar configurar rede sem fio. Nós vamos selecionar nossa rede, confirmar com A e aqui nós vamos digitar nossa senha de acesso. Feito isso, aperte o Enter. Recebemos aqui essa mensagem. Está tudo certo, seu console está conectado à internet. Então é isso aí pessoal, seu console a partir de agora já vai estar pronto para acessar a internet e também a live. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.